Oferta de seminovos é na Pointcar Multimarcas. É isso aí, Fábio. Bom dia. Separam mais três super ofertas pra você. Me chama no WhatsApp que a gente vai fazer a melhor negociação. Muito bem. Confere então a primeira. Aqui na Pointcar Multimarcas tem a Stacnic RXE 2.0 completa 2006 de R$ 18.900 por R$ 13.900. Apenas R$ 13.900. Agora, olha só este Fox. É 1.6, ele é completão. 2006 é o ano. Este, por apenas R$ 17.900. E de brinde, você ganha transferência. Transferência de brinde. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Picasso 2.0 completo. É um exclusivo. 2003, preço dele R$ 14.900. R$ 14.900. Neste, você pode dar uma entrada. E o restante faz na nota promissória com parcelas mensais de apenas R$ 300,00, Evandro. É isso mesmo, Fábio. Parcelinha que cabe no seu bolso. Muito bem. Quer um seminovo em oferta? Então vem pra Pointcar Multimarcas. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL